Aqui estamos no terreno de Ari, em Mojimirim, estamos indo plantar os pés de abacaxi. Olha a Carminha com a enxada, com os abacaxi, ela vai plantar os abacaxi, é muito bom aqui. Pronto aí, Carmo. O laguinho aqui. Vamos lá, planta aí para ver. Cava aqui, pode cavar aqui. É tenido? Fala onde que é, tenido. Aí está bom? Cava aí, pode cavar. Carminha está cavando. Olha, a terrinha está boa. Carmo está cavando que ela vai plantar três pés de abacaxi. Um já está bom, não está? Está bom. E assim? Eu nem sabia como é que ia plantar o abacaxi. Segura aí, Helena. Isso, planta aí. Possam ver quem sabe que ele já está pegado, né? Porque a gente ainda não sabe se vai pegar. Se pegar, a gente come abacaxi. Se não pegar, paciência. Tenta de novo. Mais um. Isso. Pode cavar. Aqui é a casa do vizinho do lado. Mais um aqui, olha. Pode falar alguma coisa aí? Conta aí, Carmo. É isso? Fala alguma coisa, corujinha. Da próxima vez que eu vim, eu quero que ele já esteja... Tem uma máscara do rosto? É mesmo, né? Da próxima vez que eu vim, eu já quero comer abacaxi. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, né? É, para vir assim, voltar no meio dia até que é bom, né? Olha, já tem uma aí aprontada? Não, tá? Não é essa? Não pegou panela muito. Agora filme bem de pertinho. Especinho de abacaxi, ó. Agora tá aí, ó. Viu? Pezinho de abacaxi. Dois pezinhos. Três pezinhos de abacaxi. Pronto. Eu nem sabia que não precisava de aguar. Tenido falou que não precisa de aguar, porque abacaxi vai dar no seco mesmo. E é verdade, porque eu lembro que o pai plantava, o pai não aguava, e dava abacaxi. Olha os pés da cana ali, como que dá. Uma torcida de cana.